Polícia prende mulher suspeita de trabalhar para o tráfico de drogas do Morro Pavão Pavãozinho em Copacabana. Nadine Carvalho, de 19 anos, conhecida como Dama do Tráfico, também é suspeita de levar drogas da capital para a Baixada Fluminense. A reportagem é do garoto de paciência Radacalisto. Vamos ver. Durante a prisão, uma declaração de amor. Eu te amo, tá? Quando eu sair eu vou te procurar. A mulher que aparece sendo conduzida presa é Nadine Carvalho Rodrigues. Ela foi abordada pela polícia enquanto estava dentro de um táxi com um namorado em uma rua no Meier, na Zona Norte. Segundo os policiais militares da UPP Pavão e policiais civis da delegacia de Copacabana, ela é uma traficante que atua na favela do Pavão Pavãozinho em Copacabana, na zona sul da cidade. Os investigadores apontam Nadine como uma criminosa que, além de participar do tráfico de drogas no Morro do Pavão Pavãozinho em Copacabana, era responsável por fazer o transporte dos entorpecentes para a cidade de Paracambi, que fica na Baixada Fluminense. Contra a criminosa, haviam três mandados de prisões em aberto. Um por tráfico de drogas, outro por porte ilegal de armas e um por corrupção de menores. Agora, Nadine vai ter que passar o revelão presa. Em nota, a polícia informou que a Nadine vai permanecer presa e que o namorado dela foi liberado. Olha só, Carregosa, essa prisão é muito importante porque essa mulher já tinha uma certa hierarquia ali no tráfico e fazia essa questão de levar drogas de um local para outro, né? Tinha uma importância no mundo aí do crime. Essa prisão aí, nesse trabalho em conjunto entre polícia civil e militar, foi realmente muito importante. Exatamente. Transportar drogas sempre tem uma importância porque você está carregando uma quantidade de dinheiro muito grande ali em droga. Então, você tem qualquer criminoso que vai estar transportando droga de um local para outro justamente porque você se perde ou se você não é confiável ou dá um tombo na droga, por assim dizer, né? O crime ali acaba sentindo isso. Então, assim, é uma pessoa sim que vai ter contexto. E, obviamente, transportar droga você sempre vai pegar as pessoas que chamam menos atenção. Então, são mulheres, às vezes mulheres com criança pequena. Por incrível que pareça, de forma muito triste, a gente vê isso muito em rodoviária. A polícia militar, que é o BPTU, faz um trabalho excepcional lá e prende, infelizmente, muitas mães levando crianças de colo, transportando droga. Por quê? É para passar mais batido. Agora, isso que o senhor falou agora, era uma das perguntas que eu faria para o senhor. Às vezes, essa questão da rodoviária me parece, em alguns casos, que é o boi de piranha. Eu vou mandar a pessoa ali, denuncio para a polícia agir ali e, de repente, passar alguma coisa em outro local, doutor? Não, não, não. Primeiro porque o BPTU já tem um trabalho, por exemplo, em rodoviária, é contínuo. Então, ele, assim, e tem a questão do falo policial. Então, assim, eu estava até falando antes aqui, de começar, eu estava falando, ah, o que é atitude suspeita? O policial já olha, o cara que está trabalhando ali já sabe o que é atitude suspeita. É igual o bêbado que está fingindo que é sóbio, já percebeu? O bêbado finge que é sóbio? Que ele finge que ele está normal, mas você vê que ele está falando torto, tá andando torto. Então, às vezes o policial passa, bateu o olho, a pessoa já começou a tremer, ele já no falo, ele já percebe que tem alguma coisa estranha. E muito que acontece em região dos lagos é que o Rio de Janeiro é distribuidor de drogas para a região dos lagos, para o interior do estado. E aí você usa, muitas das vezes, a rodoviária para passar, porque você tem também PRF e tudo mais para fazer batidas em carros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer conta gota. E ele vai pegar pessoas acima de qualquer suspeita, que vai no ônibus, não vai chamar suspeita. Normalmente, o que é? Mulher, até crianças, jovens.